Olá, Novelover! Você viu a novela ontem? Eu sou o Ezra, e este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muitíssimo bem-vindo. Se também é apaixonado por tudo que envolve este universo teledramatúrgico, aqui é o seu lugar. Então, fica com a gente, já aproveita e se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo a partir de agora, aciona o sininho de notificações e vem curtir o especial de novela de hoje, que será sobre Boogie Oogie. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, não sai daí! Boogie Oogie foi uma novela exibida às seis da tarde pela Rede Globo, escrita por Rui Vilhena e dirigida por Ricardo Waddington, com um total de 185 capítulos, que estreou no dia 4 de agosto de 2014 e terminou no dia 7 de março de 2015. E hoje, completa exatos sete anos de sua estreia. A trama era folhetim puro, uma sinopse que a gente já tinha visto em diversas outras tramas e o autor pegou todas as histórias bem folhetinescas, bem clichêzonas e colocou nessa novela com uma nova roupagem, porque se passava nos anos 70. Então, na história de Boogie Oogie, a gente tinha um passado envolvendo a personagem Suzana, vivida por Alessandra Negrini, que por vingança, contratou uma enfermeira para trocar na maternidade a bebê recém-nascida de seu amante Fernando, feito por Marco Rica, com a mulher dele, Carlota, vida por Julia Gunn. Fernando vinha prometendo a Suzana que largaria a esposa para ficar com ela, o que não aconteceu. Quando ele finalmente toma coragem de pedir a separação, descobre que Carlota está grávida e desiste de deixá-la. Por causa da desistência, Suzana condena o casal a viver longe da própria filha. 22 anos depois, em 1978, a filha do casal Sandra, Isis Valverde, acredita que os seus pais verdadeiros são a dona de casa Beatriz, vivida por Heloísa Percé, e o militar Elívio, feito por Daniel Dantas, que juntos também tem outros dois filhos, os adolescentes Otávio, feito por José Victor Pires e Cláudia, da Giovanna Rispoli. Todos vivem sob a rigidez que o chefe da casa impõe. A Sandra está noiva de Alex, feito pelo Fernando Belo, irmão de seu ex-namorado Pedro, vivido por José Loreto, que nunca aceitou a troca e nutre uma doentinha paixão por ela. No dia do casamento, da Sandra com Alex, acontece um grave acidente no trânsito envolvendo um monomotor. O Rafael, feito pelo Marco Pigosi, é o piloto e fica preso nas ferragens, sendo salvo por Alex, que acaba morrendo na explosão da aeronave. A partir de então, Sandra declara guerra a Rafael e passa a odiá-lo com veemência, acusando-o de ser responsável pela morte do noivo, praticamente no altar. O ódio, no entanto, claro, vai virar uma bela história de amor. Quem não vai gostar nada desta relação é a noiva de Rafael, a Patricinha Vitória, vivida pela Bianca Bin, que acredita que os seus pais verdadeiros são Carlota e Fernando. O antagonismo de Sandra e Vitória aflora quando ambas descobrem que foram trocadas na maternidade por Suzana. Enquanto Sandra leva uma vida humilde e sem grandes luxos, Vitória reside em uma mansão com os supostos pais, o irmão mais novo Beto, Rodrigo Simas, e a divertida avó Madalena, Beth Faria. O que aconteceu com Suzana durante todo esse tempo? Bom, sem o Fernando, exclusivamente para ela, a Megera partiu para Nova York, nos Estados Unidos, onde passou a trabalhar como garçonete na famosa boate Estúdio 54. 22 anos depois, então, ela retorna e encontra o ex-amante ainda casado com Carlota, mas de romance com outra mulher, a Gilda, feita pela Letícia Spiller, que é a sua secretária, com quem, inclusive, ele também tem outro filho, o Rodrigo, vivido pelo Breno Leone. Revoltada com isso, ela decide mais uma vez se vingar, revelando toda a armação do passado para destruir a vida de Fernando e sua família. Então está aí a trama rocambolesca, né, de Boogie Woogie, que é um recorte, né, retalhos de muitas coisas que a gente já viu em diversas outras novelas. Meio que eu acho que o Rui Vilhena quis fazer uma homenagem, né, à teledramaturgia em si, ao escrever essa novela, que foi a sua primeira novela solo na Rede Globo, mas a gente vai saber um pouquinho mais sobre essas e outras curiosidades agora. O autor moçambicano Rui Vilhena, que tem em seu currículo algumas novelas portuguesas de sucesso, foi também um dos colaboradores de Agnaldo Silva em Fina Estampa, exibida em 2011. Nessa trama, Vilhena seguiu caminhos conhecidos. Como eu já disse, Boogie Woogie usou e abusou de recursos conhecidos, esgarçados na teledramaturgia brasileira, o que a tornou um verdadeiro festival de clichês folhetinescos. Para dar suporte à batida trama, que envolvia, entre outras coisas, trocas de bebês na maternidade, amores não correspondidos, pais desconhecidos, diamantes roubados e segredos bombásticos, a Globo deu um verniz diferenciado à produção. Ela se passava no mítico ano de 1978, na era disco, que fervilhava no país com os sucessos de Os Embalos, de Sábado à Noite, no cinema, e a novela Dancing Days de Gilberto Braga, na TV, que inclusive apareceu explicitamente na trama, já que os personagens assistiam essa novela na história e comentavam sobre ela. E como não poderia ser diferente, a trilha de Boogie Woogie resgatou vários hits daquela época. Mas dessa vez, a direção não usou covers, mas gravações originais. Apesar de algum anacronismo musical, já que algumas músicas da trilha ainda não haviam sido lançadas no período em que se passava a novela, ali entre 1978 e 1979. Mas, de fato, a era disco ficou apenas na ambientação da trama, apenas naquilo que a gente podia ver, né? Que a gente podia apreciar visualmente, além da trilha sonora, os objetos de cena, como o carro, os figurinos, os penteados, porque os assuntos em voga naquele momento passaram ao largo da história. Não houve aprofundamento algum ao se tratar da emancipação feminina, a ditadura do regime militar e a anistia, ainda que a novela tivesse representante entre os personagens, como era o caso de Beatriz, vivida por Heloisa Perricê, num papel bem diferente daqueles que a gente já estava acostumado. Ela interpretava uma submissa dona de casa, casada, aliás, com o militar Elísio, do Daniel Dantas, que também fazia parte, né, desse rol de personagens representativos daquela época, e o jornalista Paulo, vivido pelo Caco Sciocca, os três, inclusive, envolvidos ali no mesmo núcleo. Sobre a escolha do período da trama, o diretor Ricardo Washington afirmou que a história ficaria inverossímil se fosse ambientada nos dias de hoje. Os telefones celulares, a tecnologia moderna, os padrões atuais de comportamento, a facilidade de comunicação e acesso às informações que temos hoje destruiriam a estrutura dramática e os vários truques do folhetim que a história de Rui Vilhena exigia. O Rui Vilhena, inclusive, teve um grande mérito, que foi a capacidade de contar velhas histórias de uma forma extremamente ágil e dinâmica. A novela, repleta de diálogos rápidos e cenas curtas, acabou se atropelando nos acontecimentos, mal dando tempo para o telespectador respirar. Um mérito e tanto se considerarmos que o ator enfrentou as festas de fim de ano e todo o horário de verão, que prejudica bastante a audiência. Mesmo assim, a novela contabilizou uma média geral de 17,4 pontos na audiência da Grande São Paulo, o que é considerada baixa. O que foi de se lamentar realmente em Buggy Ugi foi a irritante repetição de frases nos diálogos, como recurso fácil para fixar uma ideia na mente do telespectador, o que acaba empobrecendo a narrativa. Também a perda de agilidade na trama a partir do quinto mês de sua exibição. A história inicial de Buggy Ugi já havia sido contada, restando apenas a enrolação do famigerado Segredo de Carlota, palavras que foram repetidas à exaustão pelos personagens da trama, que acabou transformando a história em um pastiche policial. E o que se temia no início acabou acontecendo. O autor não teve fôlego para manter durante sete meses seguidos, o ritmo ágil de sua trama inicial. No elenco, o casal romântico central Sandra e Rafael, vividos por Isis Valverde, Marco Pigossi, exalou química em cena. A Bianca Bim, como antagonista, conseguiu dar personalidade à sua vitória, seja pelo gestual ou caracterização. Também a Fabíola Nascimento, como a Megera Cristina, tia do protagonista Rafael, esteve muito bem. E a Heloísa Pense, fazendo a submissa Beatriz, como já citada aqui, assim, claro, como a Alessandra Negrini, sempre ótima fazendo vilã. E, em especial em Buggy Ubi, ela fazia uma maluca muito mais saborosa. Do elenco jovem, o destaque, sem dúvida, foi a Giovanna Rispoli, fazendo Cláudia, meio que uma vilãzinha ali, a irmã caçula da protagonista Sandra. Essa menina é um achado, gente. Eu amo a Giovanna Rispoli. Ela já fez vários vilãs, mesmo tendo tão pouca idade na TV. sempre muito bem, diferenciando muito bem uma da outra, com várias nuances. Fez um papel ótimo em Malhação, toda forma de amor, fazendo uma menina surda, né? Então, assim, a Giovanna é incrível. Eu pago o maior pau por essa atriz. Fiquem de olho nela. A Regina Duarte e o Lima Duarte foram os primeiros nomes pensados para o casal da terceira idade, Madalena e Vicente. Repetindo, assim, né, a dobradinha de Roque Santeiro. Essa era a intenção da direção da trama. Porém, eles acabaram não ficando com os papéis e quem foi chamado, né, foram os atores Bete Faria e Francisco Cuoco, que acabaram repetindo a dobradinha de Pecado Capital, novela da Joana Schler de 1975. E foi uma felicidade a gente ver a Bete Faria retornando, né, num papel e uma novela inteira, depois de algum tempo afastada da televisão. Já estava certa a participação especial da Joana Fon desde o início da trama. Ela seria, primeiramente, a Dona Lúcia, a avó da enfermeira Márcia, vivida pela atriz Cristiana Guinley, mas que acabou ficando com a Laura Cardoso, né, a Laura que assumiu essa personagem. Depois se pensou na Madalena, pra Joana Fon, que acabou ficando com a Bete Faria. Aí surgiu alguns problemas de saúde que protelaram a participação da Joana na novela, mas, finalmente, quase na reta final, ela apareceu como Odete, uma tia da Carlota, justamente na fase em que a Julia Gunn foi afastada da trama por problemas nos bastidores com o diretor Ricardo Odin. Então, eles acabaram se desentendendo e a Julia foi afastada, mas ela retornou à novela pra fazer os últimos capítulos da história. Trocando cenas com Bete Faria, a Joana e a Bete acabaram repetindo, né, o encontro de Tieta, em 1989. Julia Gunn viveu um dos seus melhores papéis na TV, a vilã Carlota. Só que, infelizmente, os desentendimentos dela com o diretor Ricardo Odin, então, a fizeram ficar afastadas por três semanas da trama. Ela retornaria às gravações em dezembro de 2014. A Débora Seco deixou Buggy antes de seu término, porque foi escalada para viver a protagonista madura de Verdade Secreta. Sim, ela seria a mãe da Angel, né, que foi feita pela Camila Queiroz. Isso foi ventilado em todas as colunas de fofocas e novelas da época. Só que a Débora também acabou não fazendo Verdades Secretas, porque ela engravidou da sua primeiríssima e única filha até o momento, a Maria Flor. Então, acabou se afastando pra se dedicar à maternidade. E hoje, a menina tá aí linda, com cinco, seis anos de idade. E a Débora já fez alguns personagens após Buggy. O Breno Leone foi vencedor do concurso Garoto Buggy, promovido pelo video show na época, que escolheria um ator desconhecido para entrar na trama, né, com um personagem de destaque. Mas essa não foi a primeira novela do Breno Leone. Ele já tinha participado, em 2008, de três irmãs como um surfista. Perguntado se a novela teria cenas com fumo ou bebida, o que era muito comum, né, na época ambientada, Ricardo Oddington afirmou que esses elementos não faziam parte da história da novela. Então, não teria por que mostrar. De qualquer forma, cigarro e bebida são vetados pela classificação indicativa na faixa das 18 horas. Para Buggy, nada de fotografia de cinema. A novela apresentou uma imagem tradicional de TV aberta, mas trabalhou com 60p, tecnologia que lhe conferia maior definição. 35 figurantes dançarinos participaram da coreografia na discoteca exibida na abertura da novela, ao som de um clássico da era disco, That's the Way. Hit do grupo KC e The Sunshine Band, originalmente lançado em 1975. Segundo as aspas de Alexandre Pitty Ribeiro, responsável pelo clipe, com os passos Figurino e Ambiente dos Anos 70, a ideia era manter um clima fiel, mas em uma composição e edição moderna. Mas, segundo André Luiz Sens, em seu blog Televisual, ele disse, abre aspas, Apesar do cuidado com a embalagem, é fato que a abertura não conseguiu efetivamente fazer o espectador emergir nos anos 70. Os modelos, mesmo que devidamente paramentados com visual retrô, não convenceram com seus passos coreografados, cabelos impecáveis e maquiagens intocáveis. Esse clima pasteurizado ficou ainda mais evidente quando comparado à solução bem-sucedida apresentada na abertura de Dancing Days, com fotografias mais espontâneas e descontraídas. Por outro lado, o jogo de câmeras preciso e dinâmico produziu uma estética mais contemporânea, condizente com a proposta de uma trama mais rápida e adequada ao público atual. Fecha aspas. Bom, até hoje, seis anos depois, seis não, né, gente? Sete anos depois, Buggy Ugi nunca foi reapresentada no Vale a Pena Ver de Novo, tem um público fiel que pede muito a reprise dessa novela, ainda está muito cedo, né, para ela ser exibida no canal Viva, mas ela está disponível no Globoplay, então quem tiver curiosidade vai lá. E muitas pessoas já me pediram também para que eu fizesse um especial de Buggy Ugi aqui no canal. Então está aí para vocês fãs de Buggy Ugi esse especial de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, já sabe, todo aquele protocolo aqui, né, do nosso canalzinho do YouTube, se inscreve, compartilha, comenta, deixe seu like e não deixa, mais uma vez, de se inscrever no canal que é super importante para a gente continuar crescendo. Também me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!